Apresado José Roberto, apresado Alain, Miriam, Anselmo, é impossível descrever a alegria de estar aqui. Eu gosto sempre de dizer que poder agradecer é uma bênção. E, portanto, nós estamos aqui para agradecer. Eu sou dado a falar de improvisos, mas os tempos não estão para improvisos. E, portanto, eu trouxe aqui as minhas anotações. Mas eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Grupo Globo e ao conjunto de jornalistas que elegeu o TSE como personalidade de 2021. E esse é um prêmio especialmente caro, porque são pessoas que eu estou acostumado a ler, pessoas que eu estou acostumado a admirar e pessoas com quem eu aprendo. Eu sou do Rio, o meu jornal ainda é o Globo. Eu sempre reclamo do José Roberto, que não chega mais a impresso em Brasília. Eu sou um ser jurássico ainda, sinto falta do impresso. E queria agradecer, além do prêmio, agradecer ao ministro Luiz Edson Fachin, que foi meu vice-presidente, meu amigo há mais de 30 anos, meu parceiro, e que, como o prêmio era relativo a 2021, teve a generosidade de me convidar para receber, em conjunto com ele, que é o atual presidente do TSE, agradecer a ele, a todos os ministros e a todos os servidores do TSE, pessoas que me permitiram, em 2021, conduzir o tribunal de uma forma harmoniosa com um conjunto de pessoas que se gostam, que se admiram e que se ajudam. E eu sou uma pessoa convencida, por convicção muito profunda, que a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo, e nós conseguimos fazer um trabalho conjunto e harmonioso. Eu quis destacar a afetividade nesses tempos difíceis da vida no mundo e no Brasil, em que nós procuramos enfrentar o ódio, as acusações falsas e as insinuações infamantes, com serenidade, fatos objetivos e com a realidade histórica, e, sobretudo, sem jamais ceder à tentação de responder insultos com insultos. A grosseria, a agressividade e a falta de educação são derrotas do espírito. E a gente, na vida, ensina sendo. E o Brasil está precisando mesmo de um choque de civilidade, de tolerância e de respeito ao próximo. Nós enfrentamos também, ao longo dos dois anos que lá estivemos, a mentira e a desinformação. E, para combatê-las, nós procuramos inundar o mercado de ideias com informação verdadeira e devidamente conferida. E, aqui, tal como acaba de fazer o ministro Fachin, eu registro meu especial apreço e admiração pela imprensa profissional e pelas agências de checagem de notícias, que, nesses tempos de fake news, trabalham para a criação de um patrimônio comum de fatos verdadeiros. Uma verdade plural, mas fatos objetivamente verdadeiros, para que cada pessoa possa formar a sua opinião de maneira livre e esclarecida. A liberdade de expressão não se confunde com a imoralidade das narrativas deliberadamente falsas. Na frase que eu gosto de citar, uma mentira não é o outro lado da história. Uma mentira é só uma mentira. Enfrentamos também, Miriam e Anselmo, a tentativa de retrocesso ao voto impresso com contagem pública manual. Fecho aspas. Evitamos a volta ao caminho da fraude eleitoral generalizada, que sempre marcou o voto no papel no Brasil, desde o Império. Nosso sistema de votação eletrônica, que tem reconhecimento mundial, é seguro, transparente e auditável, jamais se tendo registrado, como observou o Anselmo, qualquer caso de fraude. É vão o esforço de deslealmente procurar criar desconfianças infundadas e desacreditá-lo. E, por fim, nós enfrentamos os ataques à democracia com decisões judiciais e com providências administrativas e criminais. A democracia é a grande causa da nossa geração. Minha, do ministro Fachin, do ministro Benedito, certamente do José Roberto e do Alain. A nossa geração, que foi a geração que derrotou a tortura, os desaparecimentos, a censura, os sucessivos fechamentos do Congresso, as cassações de mandatos, as aposentadorias compulsórias e outros desvios ditatoriais. É nosso papel resistir a onda populista e autoritária que varre o mundo, fundada na intolerância, na demonização das instituições que não se deixam capturar e na inaceitação dos resultados eleitorais. Em suma, queridos amigos, e mais uma vez agradecendo o privilégio de estar aqui, nós vivemos uma quadra histórica marcada pelo ódio, pela mentira, pela intolerância e por ataques à democracia. É preciso atravessar esses tempos obscuros sem se deixar contaminar. E, portanto, combater o ódio sem o ódio. Combater a mentira sem a mentira. Combater os ataques à democracia sem autoritarismo. Vale dizer, nunca nos tornarmos como eles. Eu gostaria de encerrar com uma mensagem aos mais jovens, um aceno para um futuro melhor. Sempre e em todo lugar acontecem coisas erradas, mas há também muita virtude. Gente que se empenha com patriotismo e honestidade por um país melhor e maior. Muita gente boa que, por vezes, não aparece nesse foco de negatividade que o país tem exalado. Mas eu digo, sobretudo aos jovens, a quem está começando agora, não se deixem hipnotizar pelo mal, mesmo quando ele pareça triunfar. E compartilho com todos o meu slogan pessoal, que serve como uma libertação espiritual. não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. muito agradecido ao Globo, muito agradecido ao ministro Fachin e a todos pelo privilégio de estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.